Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos lá. Concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vou trazer uma questão aqui para vocês e o possível assunto, um assunto bastante questionado também aqui. Bom, aqui é o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho só para mostrar aqui um possível edital, os possíveis assuntos do edital. A gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre classes de palavras. Mais um assunto relacionado a classes de palavras. Agora, pronome cuja, vamos destacar aí. Sobre o pronome cuja, é correto afirmar que ele, conforme o padrão da língua portuguesa, é o quê? Será que ele é variável ou é invariável? Será que ele apresenta função substantiva, adjetiva? Faz o seguinte, dá uma pausa no vídeo, tenta responder e eu já volto aqui, tá bom? Tá valendo. Vamos para a regra então, né gente? Pronome relativo, na verdade, tá? Pronome cujo e os seus variantes, eles são chamados de pronomes relativos, eles fazem uma relação com alguma coisa no contexto. Algumas características desse pronome, ele indica o sentido de posse, primeiro aqui, ó. Sentido de posse, e ele aparece entre dois nomes, dois substantivos. Aqui o pronome cujas, né? Tá aqui, ó, um nome, substantivo, outro nome aqui, ó. Então a primeira característica, ele tá entre dois nomes, né? Dois substantivos. Segundo, ó, o substantivo antes é o possuidor, então esse aqui, ó, possuidor. E o substantivo pós-posto, que é esse aqui, é o possuído. Agora, ele é um pronome variável sim, porque ele concorda, tá vendo aqui, ó, ele concorda com o nome pós-posto, com o substantivo. Vejam que tá aqui, ó, cujas, né? Justamente para concordar com praias, aqui, ó. Então, supondo que nesse exemplo aqui fosse praia, né, a que seria cuja. Se fosse um substantivo masculino singular, cujo. Se fosse masculino plural, cujos, né? Então ele nunca deve ser utilizado com artigo, nem antes, nem depois. Senão ele fica com uma repetição, né? Imagina eu colocar cujas as praias, né? Isso tá incorreto. Ele também não admite artigo anteposto. Ah, essas são as características aí do pronome relativo. Agora, a questão também menciona sobre o tal pronome substantivo, pronome adjetivo. Vamos ver a diferença. O pronome substantivo, ele substitui um substantivo. E o pronome adjetivo, ele acompanha. Porque, na verdade, pessoal, o adjetivo, ele é um elemento que ele não substitui um substantivo. Vamos pensar assim, ó. O adjetivo é um elemento que caracteriza, né? Ele dá uma qualidade, uma característica. Uma característica a um substantivo, né? Essa é a função de um adjetivo. Então, na verdade, ele não está substituindo. Ele está só acompanhando. Vamos pensar dessa forma aqui, ó. Já o pronome substantivo, ele fica no lugar de um substantivo. Quer ver? Olha o exemplo aqui, ó. Ele comprou um automóvel. Olha o pronome ele aqui na frase, ó. O que ele está fazendo aqui, ó? Ele está substituindo um nome, um substantivo. Alguém. Esse alguém. Quem é esse alguém? Terceira pessoa de singular. Pode ser o João, pode ser o Pedro. Poderia ser o vendedor. Poderia ser o comprador. Enfim, não importa. É um substantivo que está escondido dentro desse pronome. Então, o que esse pronome ele está fazendo aqui, ó? Ele está ficando no lugar de um substantivo, que nesse caso ele identifica o comprador do automóvel, que nada mais é do que o sujeito da oração, tá? Agora, o pronome adjetivo, ele acompanha. Olha só. Pedro conquistou esta vaga. O pronome é esta. Aqui, ó. Ele não está no lugar do substantivo vaga. Ele está acompanhando. Essa é a função de um adjetivo. E aí, uma informaçãozinha por último aqui, ó. O pronome cujo nunca, ele nunca substitui o substantivo. Ele só acompanha. Portanto, ele tem esta característica. Não é isso? Então, se você observar que o pronome adjetivo é aquele que acompanha, logo, se o pronome cujo nunca substitui o substantivo, então, ele só acompanha, então, ele tem função de pronome adjetivo. Daí a resposta da questão. Letra B de bola, variável, né? Ele concorda com o substantivo pós-posto. Ele apresenta a função adjetiva e estabelece uma relação entre possuidor e uma coisa possuída e não admite o artigo pós-posto. Legal? Fechado? Gostou? Gostou da explicação? Gostou da aula? Então, tem muito mais aqui no nosso curso, com essas vantagens aí que você já conhece. Acesso imediato, ilimitado, teoria, questões comentadas, inclusive questões iguais a essa daqui, tá? Material em PDF para você acompanhar as aulas aí gravadas em vídeo. Participação em grupo de WhatsApp para você tirar dúvidas. E mais ainda aqui o bônus. Cadera de questões, redações, ó, duas redações corrigidas. E mais dois simulados para a gente treinar. Você sabe que o valor de lançamento desse curso aqui era de 397, só que foi alterado para 197 ou 12 de 1965. Tá fechado então, gente? Tudo bem? Deu para ajudar aí? Deu para entender como é que funciona? Então, essa é uma das características dessa banca examinadora, que é a banca que vai organizar esse concurso. Então, vejam como eles perguntam isso. Eles perguntam realmente a regra. Então, nós temos que realmente estudar a regra. Então, faz a sua inscrição aqui no nosso canal, se você não tiver ainda, para você acompanhar outros vídeos. E aproveita e clica no link abaixo para você adquirir esse curso completar para você. A gente se vê lá. Abraços e até a próxima dica. Valeu!